Bom dia, Nação Rubro Negro, salve, salve! Canal Rafael Lopes, hoje segunda-feira, dia 15 Estamos aqui para as notícias dessa manhã Flamengo 0, Fluminense 1 Time dominou o jogo, fez pressão, mas perdeu É brincadeira, né? Pô, não pode perder pra time de Série C, cara Não pode, pra time pequeno Flamengo tem que ganhar Ah, mas nós estávamos com o time C Jogadores da base Ah, nós perdemos pro Fluminense esse ano passado no Brasileiro Não, esse ano, acho que foi esse ano no ano passado Mas fomos campeões Não dá pra ficar com essa desculpa, né, rapaziada? Perdoe, mas o Flamengo tem que ganhar Vencer, vencer, vencer Uma vez o Flamengo, o Flamengo até morrer O elenco principal se apresentou hoje com o Gabigol Depois da polêmica do Cassino Gabi Cassino E a Rascaeta foi liberada aí Por conta da dificuldade dos voos Do Uruguai pro Brasil aí Por conta da pandemia Zagueiro Natan Parece que a negociação fechou realmente com o RB O valor de um ano de empréstimo Parece que é um turno de 5 milhões Depois ele fazendo aí uma quantidade de jogos Parece que é 30 jogos no ano O Bragantino tem que comprar o jogador Parece que aí com o valor de 27 milhões No total, né É, zagueiro Natan Vendido ao Flamengo Como qualquer outro clube aí no mundo Afetado aí pela conta da crise da Covid Tendo que vender jogadores Somente a preferência é vender os jogadores da base Pra manter os medalhões Tá certo? É, é isso Gabigol deu uma entrevista lá no No Fantástico, né Contando sobre a situação lá do Cassino Gabigol Você pode fazer o que quiser O que você quiser na sua vida na sua folga Porém, se o lugar você sabe que É irregular pra ir Meu amigo, evite Você tá entendendo? Evite Você joga no Flamengo Se você jogasse no Vasco No Corinthians No Santos No Madrid É se você quiser, meu filho Mas quando você estiver jogando no Flamengo Você tem que ter um pouco de noção, né Situações como essa Uma Adriana aparecendo com arma na mão E entre outros Jogadores do Flamengo Em página policial Não é legal Beleza? É... Deu mole Gabigol Vê se aprende Tá ok? Mas é isso aí É... Flamengo no seu grupo Duas vitórias e uma derrota E o elenco principal Voltando a treinar hoje Se preparando aí Parte física, técnica, tática Um Sene Para ao longo do ano de 2021 Deve jogar o Carioca Equipe principal E já tem logo Acho que mês de abril A final da Supercopa do Brasil Com o Palmeiras Campeão brasileiro E campeão da Copa do Brasil No ano de 2020 É isso, rapaziada Essas são as notícias Dessa manhã 15 de março de 2021 E sexta-feira Eu completo 37 anos Forte abraço